Paixão pela Vida by Embelece é o programa que revela os cuidados que homens e mulheres têm com a sua aparência. A beleza traduz-se em confiança e sofisticação, por isso muitas são as pessoas que gostam de cultivar bons costumes, preocupando-se com a sua aparência. A nova linha Novex Tentação Ácida de Embelece, com uma nova fórmula de vinagre de maçã, é a combinação perfeita que seduz o público dos vários artistas que passam por este programa. O nosso convidado de hoje é o apresentador Fábio Porchat, que descobrirá agora todos os seus segredos de beleza. Fábio, bem-vindo aqui ao nosso programa, que é o Paixão pela Vida. Bem-vindo. Muito obrigado. Nós aqui queremos desvendar um bocadinho... Desvendar. Meu Deus, o que é que vem aí? E agora? Vamos desvendar um bocadinho... Cuidados que tu tens com a tua aparência. Olha só. Tens muito, só ouvi dizer, ou não? Nossa, muito. Eu passo veneno de abelha aqui embaixo dos olhos, que é pra rejuvenescer. Exato. Mas sabe que eu fiz uma viagem agora pra Nova Zelândia e mergulhei na piscina de lama, passei lama no rosto. A diferença foi nenhuma, nenhuma. Nenhuma? Ah, não, acho que sim. Eu rejuvenesci muito, né, menina? Eu fico mais preocupado em emagrecer do que em tratar o rosto. Eu falei que eu não tô conseguindo nenhum nem outro. Olha, mas tu tens algum cuidado com o teu cabelo, por exemplo? Você sabe que eu não tenho muita paciência pro cabelo. Eu, por mim, usava ele raspado. As pessoas falam, não, com o seu cabelo, é lisinho. E não te deixam. Não deixam raspar. Mas eu passo uma pomada. É o máximo que eu faço pro meu cabelo, porque senão eu fico com ele muito assim. Eu fico parecendo um nerd da primeira fila, ó. Olha, eu tenho isso aqui... Então eu dei uma mexida nele, ó. Sim, assim dá melhor. Obrigado. Olha, aqui pro programa que tu apresentas, o programa do Porchat, que... Tu tens algum ritual antes do programa, ou assim? De beleza? Sim, de beleza. Ah, tem um maquiador lá que faz as coisas dele enquanto eu tô mexendo no celular. Quando eu vejo, eu tô pronto. Mas você sabe, eu vou falar uma coisa agora, curiosa, que a gente tá falando. Eu tenho a pele boa, a ponto de qualquer coisa que eu passo na pele é pior. Sempre que eu vou no dermatologista, ele fala, passa um creminho. É uma coisa que você vai limpar a tua pele. Da duas semanas eu tô cheio de espinha na cara. Aí eu paro de passar tudo que manda passar. Nada, nem o creme, nada. E a pele fica maravilhosa. O que eu faço, na verdade, como eu maquio muito por causa da televisão, eu tenho que tirar a maquiagem. Então eu tenho um sabonete especial pra tirar a maquiagem. Porque daí sim, se não castigo demais a pele, e daqui uns 30 anos ela vai reclamar. Olha, e a barba faz todos os dias? Já explica não, porque eu não faço todos os dias, né? Eu comi e deixava a barba. Eu fico de férias, eu não faço a barba. Ela vai crescer. É tão chato fazer a barba. Aí eu deixei hoje aqui, ó, pra criar uma sujeirinha. Porque é uma sujeirinha, porque eu tenho uma carazinha tão de bebezinho. E eu tô tão gordo, que daí a barba dá uma disfarçada. Entendeu? Essa é a tática. Eu uso óculos pra tapar a olheira. E a barba pra disfarçar a gordura. Eu acho que funciona. Funciona, né? Boa, gostei. Vamos usar assim. Olha, tu acha... Portanto, tu gostas de ver uma mulher bonita, não gostas... Ah, opa, que é isso. Olha, e tu achas então que os homens também têm que cuidar da sua imagem, ou não? Sempre tem, que claro. Como tu? Não, como eu não. Acho que eu recomendo cuidar um pouquinho melhor. Que eu tô sentindo que eu não cuido tanto assim. Mas eu acho que, claro, é óbvio. Você tem que se sentir bem. Você tem que estar bem. Eu, por exemplo, não tô me estímulo bem agora. Porque eu tô gordo, eu tô chateado. Eu tô muito branco, eu não tomo sol. Eu tenho uma cor meio amarela, minha cor é feia. E a câmera aumenta? A câmera aumenta, sim. Mas a câmera não é que tá aumentando. É a minha barriga que aumenta, no caso. É a papada toda. Mas eu preciso tomar sol. Todo mundo de sol fica mais magro, mais bonito. Tinha que tomar sol. Eu não tomo. Eu tô sempre dentro de um lugar que não bate sol. Me tira daqui. Tá quase, tá quase. Tô quase. Não, não, aqui eu quero ficar. Olha, e tu, quando tu vais apresentar o teu programa, tu cuidas da tua imagem, até como tu dizes que tu cuidas. Achas que isso dá uma confiança diferente? Dá, dá. Sempre que você tá se sentindo melhor, mais bonito, mas você fica meio, e agora é hoje. É hoje que vai acontecer. É hoje que vai correr bem. É, quando você já tá mais feioso, tá mais batido, você já chega derrotado, né? Você já entra, né? Ui, tudo bem, puxa, que pena. E depois, aquela base, a maquilhagem toda, é o truque nesse dia. É. Mas nos outros dias é igual, é como se não tivesse nada. Exatamente. Mas daí, ó, mas bota um óculos, ó, já salva. É um óculos que salva, olha aqui, ó. Olha, Fábio, qual é que é a tua paixão pela vida? É, trabalhar. Mas eu, na verdade, eu gosto de... O que as pessoas chamam de diversão, pra mim, é trabalho. Ir ao cinema, ir ao teatro, ler. Eu gosto muito de fazer isso, mas pra mim isso é trabalho. Eu faço isso a trabalho. Eu vou ao teatro, eu tenho que saber o que tá acontecendo. O que tá sendo feito no Brasil e no mundo todo, entendeu? Então eu tô sempre assistindo, eu tô sempre me atualizando. Então o que eu mais gosto de fazer é isso. Por isso que eu digo que eu gosto tanto de trabalhar. Porque o meu trabalho é muito divertido. Fábio, muito obrigada. Obrigado, Fábio. Obrigada. Bom dia, beijo. Um prazer, obrigada. E vocês não sigam a minha dica, porque as minhas dicas são péssimas. Sigam, sim. Não são nada. Porque não vem aqui um homem bonito. Ah, olha aí, quer ver? Tô encolhendo a barriga. A nova linha Novex Tentação Ácida da Embeles tem um ingrediente perfeito que traz brilho à sua vida. Os seus cabelos ganham uma nova identidade, agora mais suaves, luminosos e bonitos. Esta é a nova linha da Novex, elaborada à base de vinagre de maçã, 100% testada e segura para utilização no seu cabelo. Este novo ingrediente contém diversos benefícios para a sua saúde capilar. Propriedades antifúngicas, anti-inflamatórias com inúmeros componentes nutricionais. Reduz ainda a porosidade, diminui as pontas pegadas e reconstrói a fibra capilar. Uma nova linha que traz resultados positivos para o seu cabelo e essencialmente para o seu bem-estar, proporcionando um cabelo mais suave com brilho extra. Esta nova fórmula com vinagre de maçã tem um aroma fresco. Vamos experimentar. E torna-se realmente irresistível. Temos então o shampoo, o condicionador, a máscara de reconstrução e ainda o spray condicionante. Todos estes produtos protegem e reparam o seu cabelo dos danos diários, evitando a realização de tratamentos químicos que deixam as cutículas do cabelo abertas e fragilizadas. Esta nova linha é muito fácil de utilizar, trazendo benefícios capilares. O shampoo limpa, desengordura e dá suavidade ao cabelo. O condicionador vem reforçar essa suavidade. A máscara de reconstrução dá ao seu cabelo um movimento natural e o spray condicionante protege o cabelo das agressões, rejuvenescendo os fios capilares. Experimente esta nova linha Novex, tentação ácida de embelece à base de vinagre de maçã e descubra a sua verdadeira paixão pela vida.